O Brasil também se surpreendeu essa semana com a história de um novo assassino em série. A própria mãe do acusado chamou a polícia depois da primeira suspeita. Pouco depois, a revelação brutal. Havia seis corpos enterrados na casa. Como entender a mente desse homem e como ele fez tantas vítimas sem despertar suspeitas? Um ex-presidiário que cumpriu pena por duplo homicídio. Uma comunidade carente em São Paulo. E a descoberta de um cenário de horror. Na casa de Jorge Luiz Moraes de Oliveira, a polícia encontrou seis corpos. Isso aí é uma coisa de um monstro fazer. O ser humano não faz. Agora, os investigadores tentam juntar as peças de um verdadeiro quebra-cabeças. Quem são as pessoas que ele matou? Existem mais vítimas ainda desconhecidas? Qual é o motivo dos crimes? E por último, seria Jorge Luiz aquilo que os especialistas apontam como serial killer ou matador em série? Jorge Luiz Moraes de Oliveira já é conhecido como o monstro da alba. Mas para quem vivia nessa favela da zona sul de São Paulo, ele era visto como uma pessoa tranquila. Conversava bem, normal. Jorge trabalhava como pintor. Tem 41 anos. A mãe, Maria Irene, diz que o filho era usuário de cocaína e costumava ingerir bebidas alcoólicas. Apesar disso, o comportamento dele não levantava suspeitas. Mas ele era muito quieto ou não? Ele era normal. Gostava de brincar. Brincar, fazer piadinha, conversar. Ultimamente, ele estava como? Normal. Mas essa pessoa, aparentemente tranquila, tem uma personalidade oculta. Jorge passou quase metade da vida atrás das grades. Há 19 anos, ele foi preso por assassinar duas pessoas. A primeira vítima conhecida de Jorge foi um homem acusado de abusar sexualmente de uma criança, na favela da alba. Depois, Jorge matou um marceneiro. Nesse segundo caso, a polícia não consegue esclarecer o motivo do crime. Ele cumpriu 17 anos de pena e foi solto em novembro de 2013. Há um ano, retornou à comunidade alba. Pessoa fria, ele é um psicopata. A polícia ainda investiga em que medida Jorge era traficante de drogas. O que dá para dizer com certeza é que ele usava as drogas para atrair as vítimas. Carlos Neto Alves Júnior, conhecido como Mudinho, era vizinho do assassino. Morreu em 23 de setembro, na casa de Jorge. As características das vítimas ajudam a polícia a traçar o perfil de Jorge. Carlos era homossexual e surdo-mudo de nascença. Tinha 21 anos e era usuário de drogas. A mãe de Jorge se lembra de quando o Mudinho desapareceu. Foi uma pessoa lá procurar o Jorge, porque disse que estavam procurando o Mudinho. E o Mudinho, a última vez que tinha sido visto, tinha visto com o Jorge. Só que o Jorge não estava em casa, já que ele já tinha saído, né? O caso começou a ser descoberto no dia 25, uma sexta-feira. Jorge saiu de casa bem cedo, por volta das 9 horas da manhã. Diz que ia trabalhar. Ele passou aqui por esse corredor, subiu as escadas e depois não voltou mais. A amiga Vilma encontrou o Jorge nessa manhã. Ela percebeu ferimentos em um braço e numa perna. Ele falou que foi o cachorro que mordeu ele. Os vizinhos pressionavam, suspeitavam de Jorge. Até que a mãe decidiu chamar a polícia. Pra mim não tinha nada lá. Você não imaginava isso? Não. Olha, sinceramente, eu pensava em encontrar tudo lá dentro. Menos um corpo. Eu falei, vou chamar a polícia, você já resolveu lá por uma vez. Aí eu chamei a polícia, liguei para o 90. Ao chegar, a polícia encontrou o corpo de Carlos. Não teve nada de suspeito de um dia para o outro, antes do corpo ser encontrado? Não. Alguma atitude do seu filho, nada, nada? Não, porque ele estava normal. Ele entrava, saía normal, inclusive dormia lá. Depois que o corpo de Carlos foi descoberto, a polícia começou a negociar a rendição de Jorge. Nessas imagens de um celular, a mãe tenta convencer o filho. Ô Jorge, a mãe que está falando, Jorge. Marca um lugar para a gente se encontrar, eu vou com eles agora, a gente vai encontrar com você agora. Jorge ouviu o apelo e se entregou à polícia no sábado, 26 de setembro, três dias depois do assassinato de Carlos. Quantas pessoas, Jorge? Um vidro aí. Os boatos de que um matador em série agia na comunidade se espalharam. Em uma clara falha da investigação, o local dos crimes foi alterado por vários dos moradores da Alba. Parentes de pessoas desaparecidas na área e vizinhos começaram a invadir a casa de Jorge em busca de informações. Muitos fizeram imagens do local. Na segunda-feira, 28, a mãe e a companheira de Renata Cristina Pedrosa, de 33 anos, também resolveram investigar por conta própria. Elas entraram na casa com pá e inchada e cavaram o chão. Acharam objetos e outros restos mortais. A polícia voltou ao local e o corpo de Renata foi encontrado. Ela foi identificada porque usava próteses de titânio. Como Carlos, Renata era homossexual e usuária de drogas. Segundo a mãe, ela costumava ir à comunidade para comprar entorpecentes. Renata estava sumida há nove meses. A companheira dela já desconfiava de que o pior tinha acontecido. Ela nunca desapareceu dessa forma e ela tem uma filha. Ela não ia desaparecer assim, sem dar notícia, nada, sem nenhum documento. Na segunda perícia, os investigadores encontraram novos corpos e ossadas. No total, eram seis vítimas. De acordo com a investigação da polícia civil, Jorge estaria cometendo os crimes desde o início do ano. Ele primeiro atraía as vítimas até a casa para consumir drogas. Logo em seguida, ele matava essas pessoas e enterrava dentro da própria residência, como uma espécie de cemitério particular. Assim que a polícia determinou a dimensão do caso, surgiu uma dúvida. Como o serial killer agiu durante tanto tempo sem chamar a atenção de ninguém? Aqui na Vila Alba, as casas são todas muito próximas, praticamente uma do lado da outra. Alguns moradores teriam dito que ouviam com frequência um barulho alto de rádio ligado e também discussões que vinham da casa de Jorge. Mesmo com a proximidade e o barulho, a mãe nunca desconfiou. A senhora poucas vezes entrou lá. Depois que ele começou a fechar, não teve como. Aquela casa está ficando fechada, no máximo, uns sete meses, seis, sete meses, porque antes era aberta. Era aberta, normal, ele saía, deixava a porta aberta. Veja este mapa do terreno. Na parte da frente, fica a casa da mãe de Jorge. Logo atrás, a casa do pai do matador, que deixou a Alba nessa semana. Nos fundos, a casa em que o matador morava e cometia os crimes. A polícia encontrou o corpo de Carlos, o mudinho, neste canto. O segundo corpo encontrado foi o de Renata, neste corredor, do lado de fora. Para encontrar os outros quatro corpos, a perícia dividiu a área e fez diversas escavações no terreno. Quatro vítimas ainda não foram identificadas por perícia. Todas são do sexo feminino, com idades entre 18 e 40 anos. Todas as vítimas foram mortas no último ano. Segundo os legistas, sempre por asfixia. Uma característica dos assassinos em série é agir sempre da mesma maneira. Paloma dos Santos está desaparecida. Segundo a polícia, Jorge a reconheceu por foto e confirmou que ela é uma das vítimas. Paloma tem 21 anos e morava na região da favela. A polícia tem indícios da identidade das outras vítimas. As famílias foram encaminhadas aqui ao ML para que forneçam alimentos, para que o ML confirme essas identidades. Uma delas pode ser Natasha Silva dos Santos, de 21 anos. Ela é vendedora de livros da região e está desaparecida desde 1º de julho. Essa colega de Natasha não quer se identificar. A amiga de Natasha tem certeza que a moça entrou aqui na casa do matador. Segundo ela, Jorge não sabia que Natasha estava acompanhada no momento em que veio até aqui oferecer livros. Quando a amiga retornou para procurá-la, ela chamou Jorge no portão e ele agiu de maneira estranha. Ele não demonstrava sentimentos, sabe a pessoa fria, a pessoa quando fala para você, eu não fiz, você mesmo que acredita, desacreditando. A amiga ouviu Jorge e Natasha conversando. O que você acha que aconteceu com a Natasha? Eu acho que ela entrou na casa dele sim para demonstrar os livros. Se ela tivesse saído da casa dele e andado, pelo menos uma pessoa na região ia ver ela. Depois de esperar por algum tempo, a amiga foi embora. O celular de Natasha foi encontrado pela polícia na casa de Jorge. Essa mulher, que não quer mostrar o rosto, conversou com exclusividade com o Domingo Espetacular. E afirma que Jorge já ameaçou de morte. Me ameaçou, queria me matar. Foi de repente, assim, sem nenhum tipo de problema, de atrito. Foi porque eu não tinha tido contato nenhum com ele. Os advogados de Jorge alegam que ele cometeu os crimes sob o efeito de entorpecentes. Em depoimento à polícia, ele disse que vendia crack e cocaína para todas as vítimas. O que liga essas pessoas ao Jorge, elas estarem na comunidade para um possível consumo de droga. No depoimento, Jorge alega também que matou as vítimas porque tinha medo que elas contassem a traficantes de uma facção criminosa que age na Alba, que ele também vendia drogas. É óbvio que essa argumentação é esdrúxula, é motivo torpe. Não dá para a gente entender e aceitar uma argumentação dessa natureza. Sobre Carlos, ele afirmou que tudo aconteceu depois de uma briga. Ele demonstra de fato estar arrependido, mas arrependido principalmente da questão do mudinho, porque ele enfatiza bastante a morte do mudinho, né? Doutor, se eu não tivesse agido da forma que eu agire, ele teria me matado. Para o psiquiatra forense, as justificativas de Jorge não convencem. O comportamento dele é comum entre pessoas que sofrem de transtornos mentais. Indivíduos que vivem nessa zona fronteiriça entre a loucura e a normalidade, é que eles, socialmente, para o grupo social que convive com ele, são pessoas tidas como normais mentalmente. Segundo ele, Jorge pode ser classificado como psicopata, ou seja, como alguém que não tem sentimentos em relação a atos que comete. Isso revela o quê? Uma insensibilidade muito grande, uma frieza afetiva muito grande e outra coisa também importante, uma ausência completa de remorso. Porque se ele tivesse remorso, ele não conseguiria dormir sobre os corpos que ele matou. Na semana que vem, parentes de possíveis vítimas vão ao Instituto Médico Legal. Restos humanos encontrados na casa do pintor vão passar por exames de laboratório e serão confrontados com os exames de DNA dos familiares. Como é que está o coração de mãe agora, depois de descobrir tudo isso? Despedaçado, né? Despedaçado. Jorge está preso, provavelmente para sempre, porque a chance dele ser classificado como portador de transtorno mental é grande. Quando indivíduos dessa natureza voltam para a sociedade, eles não tardam em começar a delinquir novamente. Telesem. Despedaçado. Legenda por Sônia Ruberti